É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, que eu viajo no tempo Me submeter E pra você Meu mundo gira em preto e branco e colorido Sem você, saio do presente pro passado E no futuro eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver Vou ouvir menino em vez de ouvir CD Por você eu deixo a barra da nação Faço serenata, voz de violão Largo essa cidade pra morar no campo Faço peridência, troco até de santo Por você cancelo a reunião O meu compromisso é com teu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Com raças e versos e filhos Me espera que eu tô chegando, tô levando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É, agora separar a gente O tempo é incapaz Por você E por você eu mudo o jeito de viver Vou ouvir menino em vez de ouvir CD Por você eu deixo a barra da nação Faço serenata, voz de violão Largo essa cidade pra morar no campo Faço peridência, troco até de santo Por você cancelo a reunião O meu compromisso é com teu coração Mas me espera Diversos divinos me espera Que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você